RFI Convida Elcio Ramalho RFI Convida recebe hoje o cacique Iládio Verón, representante da etnia Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, que faz um giro pela Europa, incluindo passagem por Paris e outras cidades francesas. Ele veio denunciar vários problemas relacionados a questões indígenas no Brasil. Muito obrigado, cacique Iládio Verón, pela sua participação e pela presença aqui na Rádio França Internacional. Eu que agradeço por esse momento de estar aqui falando um pouco dessa situação nossa no Brasil hoje, com relação ao povo Guarani Kaiowá. Iládio Verón, vamos lembrar que o senhor representa uma das 305 etnias indígenas do Brasil, os Guarani Kaiowá são povo que vivem no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. E essa viagem é organizada por uma rede de solidariedade aos povos indígenas. Como é que foi constituída essa rede e como foi organizada essa sua viagem que passa por 12 países aqui da Europa? Fica bem esclarecido que eu represento aqui o povo Guarani Kaiowá, são 45 mil povos Guarani Kaiowá. Eu estou aqui como representante do Atiguassu e também da Grande Assembleia Indígena Guarani Kaiowá. Essa viagem foi organizada pelo Tribunal Popular, onde é um grupo de militantes. Cada um conseguiram arrumar um pouco desse recurso para que eu possa comprar passagem, para que eu possa vir até aqui na Europa denunciar tudo o que se está passando com o Guarani Kaiowá hoje no Mato Grosso do Sul. Agora, Cacique, quais são os principais problemas justamente do seu povo e o que o senhor veio denunciar aqui para os diversos representantes com quem o senhor tem encontrado? O senhor tem contato com políticos, membros da sociedade civil e o que o senhor tem dito a eles? Eu venho aqui denunciar, são três momentos, são três coisas que hoje estão praticamente nos oprimindo. Primeiro, a violação do nosso direito constitucional no Brasil. A gente hoje tem um direito constitucional que no artigo 231, 232, que é garantido ao índio a sua permanência nessas posses dessas terras, onde vive e garantir também o nosso costume, nosso direito, tudo o que está dentro desse artigo da Constituição. E com relação mais é a terra, né? A terra hoje, a gente está reivindicando 88 áreas indígenas. Desses 88 áreas, 46 áreas a gente conseguiu retomar, né? Conseguiu ir para dentro dessa área. E desses 46 foram feitos estudos antropológicos, foram publicados, foram assinados pelos ministros, que declarando como terra indígena e dessas 16 áreas que a gente mencionou aqui já estão homologadas, prontas e nunca eles conseguiram entregar essas áreas para nós hoje. Agora, Cacique, o que a comunidade internacional, no caso aqui os países europeus, vamos lembrar que o senhor já passou pela Irlanda, pela Alemanha, pela Áustria, está aqui na França, vai continuar a viagem pela Espanha, para o Portugal. O que esses países e esses representantes que vêm ouvindo as suas denúncias, o que eles podem fazer para a sua tribo? Então, na verdade, a gente está aqui trazendo um clamor de um povo, né? Clamor de um povo que hoje está sofrendo um ataque quase todo dia no Mato Grosso do Sul. e contar dessa desvastação que está acontecendo hoje com relação ao agronegócio, que expandiu em cima dessas terras Guarani e Kaiowá. E também contar um pouco aqui na Europa a situação do produto que estão saindo hoje, né? É muito rápido, muito agrotóxico. E eles estão acabando com as nossas terras, a gente fica naquele pedacinho de terra contemplando, olhando a situação hoje das nossas terras sendo destruídas e nós não podemos ocupar essas terras. Então, aqui na Europa a gente veio formar uma rede de apoio, uma rede política de apoio diretamente, hoje voltada para a questão indígena Kaiowá-Guarani, lá no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente está, cada país está formando uma rede e essa rede a gente pede para os parlamentos que a gente já passamos, nos senados, nos ministros, também na presidência da Câmara, pedindo que mandasse um observador observar esses produtos que estão vindo aqui para a Europa, né? Agora, essa rede pode, através, por meio desse observador, fazer pressão sobre o governo brasileiro e com relação a, principalmente, a demarcação de terra, a proteção do território dos Guarani Kaiowá? Sim, porque a gente pediu isso para o parlamento, já que em vários países onde a gente já passamos, na Grécia, em Londres, também em Irlanda, aqui em Espanha, na Itália, onde a gente passou, a gente está pedindo isso e a gente está indo também para a pessoa que é do governo aqui, que é do direito humano, para pressionar com relação ao genocídio que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né? Então, eles estão aí preparados para essa grande assembleia que vai ter, ou seja, essa grande... Os parlamentos vão se reunir agora dia 30, né? Aqui em Genebra, onde vão falar da situação um pouco de cada país e a gente vai colocar isso também nessa reunião dos parlamentos que vai acontecer aqui. Essa assembleia vai ser importante, então, para as aspirações do... Vai ser importante, porque a gente vai denunciar, a gente vai falar, porque a gente não aguenta mais hoje, o meu povo está na beira do caminho, está na beira da rodovia, né? Sem assistência nenhuma, em frente das suas terras, acerca, não deixa atravessar do outro lado para ocupar essas terras. Enquanto isso, tem crianças morrendo, tem criança desnutrido, né? O nosso jovem está sendo morto falando que é um suicídio, né? Mas não é um suicídio fojados que está acontecendo. Então, tudo isso, a demora dessas terras que já foram homologadas, a entrega para nós hoje, a gente está perdendo liderança, já perdemos 385 lideranças indígenas, caiuá e guarani, a gente não quer perder mais isso, né? Agora, Cacique Ládio Verão, o que é a atual crise política brasileira que tem se agravado nos últimos dias, pode influenciar nessas questões indígenas, principalmente demarcação de terras? A gente não vê uma esperança, né? A gente não tem nenhuma esperança que eles possam entregar essas terras para nós, porque a gente todo, eu acho que o brasileiro está enfrentando uma crise muito grande no Brasil hoje, as pessoas estão indo para as ruas, né? E depois dessa entrada desse governo, né? Que hoje está no poder, e as coisas estão agravando mais ainda a situação, porque não há uma definição, né? Dentro do país, não temos uma governabilidade que possa governar as nações, mas o que a gente tem hoje é um governo governando para meia dúzia, né? Agora, Cacique, vamos lembrar que o senhor foi, o senhor é filho, né, do outro cacique, Guarani Kaiwa, que é o Marcos Verón. O senhor, inclusive, sobreviveu a um ataque do qual ele foi vítima, ele perdeu a vida nesse ataque, isso em 2003. E o cacique, o seu pai, morreu justamente depois de ter feito uma turnê também pela Europa, como o senhor está fazendo. O senhor tem medo depois de fazer, de denunciar para vários países, para vários representantes de diversas comunidades? O senhor tem medo, o senhor teme pela sua vida depois de fazer uma turnê como essa? Eu não temo pela minha vida, eu estou mais aqui para denunciar, porque a Europa tem que saber o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. A Europa tem que saber disso, é como eu já passei falando isso, né? E não adianta a gente ficar quieto, não adianta a gente ver o nosso povo, eu ver o meu povo lá sofrendo, morrendo, e eu não denunciar isso, né? Então eu vim aqui mais para isso, denunciar mesmo. Eu não temo a minha morte, eu não temo nada, né? O importante é que denuncie, é importante que a Europa saiba o que se passa hoje com o Guarani Kaiwa, não só também com o Guarani Kaiwa, mas com todo indígena do Brasil hoje que está sofrendo a mesma situação hoje como sofre o Guarani Kaiwa. O senhor já teve ameaças de morte? Aqui na Grécia, quando eu cheguei, me ligaram que meu caixão estava preparado. Eu disse, não importa isso, o importante é denunciar o que se passa hoje no Mato Grosso do Sul. O senhor foi ameaçado de morte durante a sua passagem aqui pela Europa? Fui, fui ameaçado. O senhor conseguiu identificar de quem veio essa ameaça? Não consegui, porque o telefone estava restrito, a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu isso colocar em Islanda, num grupo que atende essas pessoas ameaçadas, eles estão rastreando de onde saíram essa ligação para mim. É importante, então, verificar... Já estão verificando isso. De onde veio essa ameaça. Cacique Ládio Verón, da etnia Guarani Kaiwa, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio França Internacional. Eu que agradeço e eu peço aqui a todos, aqui na França, todos os brasileiros também, que abraçam a nossa causa, denunciem isso, publicam a situação hoje, Guarani Kaiwa, que estão sofrendo muito no Mato Grosso do Sul e eu agradeço essa oportunidade aqui, muito rica no seu programa. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto